Pessoal, olha só, acabei de fazer um teste aqui, ó, verifiquei internamente no cano da Sumatra e ele estava bem arranhado, né? E essa Sumatra, pessoal, chegou com esse chumbo aqui, ó, olha só, esse chumbo aqui. Pensei, será que esse chumbo está arranhando o cano da Sumatra? Bom, então o que eu decidi fazer, né? Verifiquei, né, por dentro aí como que estava o cano, estava realmente arranhado e eu decidi introduzir esse chumbo aqui, ó, manualmente aqui até um certo ponto. Pessoal, e olha só, essa extremidade aqui, ó, tá vendo que ela é um pouco maior? Olha só, tá vendo que a borda dela, a borda dela aqui é maior? Pois bem, galera, realmente ele encosta na alma do cano. Então, de fato, esse chumbo aqui, ele danificou a raia, aliás, a alma, né, porque não chegou a aderir a raia, mas ele arranhou toda a alma do cano, tá? Então, tome muito cuidado quando vocês forem utilizarem esse tipo de chumbo aqui, porque, de fato, ele pode arranhar o cano de vocês, tá? Então, acabei de provar que esse chumbo, além dele, o cano está todo arranhado, né, eu introduzi o chumbo no início aqui e, pasmem, realmente, o chumbo, ele encosta, tá? O esquembo, o esquembo, pessoal, o esquembo, ele é um pouco mais fino que esse aqui, tá? A cabeça dele é um pouco mais fina. Eu tinha um ali, deixa eu ver se eu encontro. Eu encontrei um aqui, pessoal, mas ele está todo detonado, mas dá para, dá para ter uma noção que ele é menor, tá vendo aqui, ó, ele é menor do que esse outro aqui, tá? Olha só. É um pouco menor, ele não tem essa parte destacada aqui, ó. Viu só? Espera aí só um momento. Vamos ver se eu encontro. O impacto é um pouquinho aqui. E a gente vai ter certeza agora. Olha lá. 5.3 Vamos pegar esse aqui agora. 5.4 Pessoal, um décimo. Mas é um décimo de diferença. Dá para ver aqui, ó, que ele fica mais solto, ó. Na verdade, é 5.2. É, galera. Então, deixa eu misturar isso aqui. Cuidado, viu? Cuidado com a caminha de vocês. Deixa eu tentar aí se eu... Aqui, acho que não vai dar, não. Eu ia tentar medir. Ah, dá, tá? Só vou tentar. Não é exato, tá, pessoal? Não vai ser exato, não. Mas é só para a gente ter uma noção. Qual que é o diâmetro interno, né? Assim, ninguém vai ver, né? 5.4 Por isso que realmente pegou. Então, tá aí, galera. Vamos lá. Sumatra. Olha. Com testicando internamente. Olha essas ranhuras aqui. Vamos dar uma olhada melhor. Quanto que elas estão. Aqui é o passo de raiva, né? Mas olha essa ranhura. Está na parte da alma. Entrando na raiva, né? Olha o quanto que está arranhado. Olha isso. Caramba, esse canto está arranhado quase de fora a fora, né? Aí, mais uma ranhura. Já está saindo aqui, já. Já saiu aí. Vocês têm uma noção? Vou pegar o chumbo. Olha o chumbo. Olha o chumbo. É isso. É isso. É isso. É isso. Olha só o chum, vou trazer aqui pra trás Olha só o chum que está sendo utilizado nela Tá, né? Não vai ser mais Olha só, essas laterais Olha esse Vou fazer o seguinte, vou tentar colocar um lá na outra ponta Tentar filmar ele Olha o pouquinho daqui, né Olha o que ele fica Agora eu vou lá do outro lado Vamos ver se... Ele não fica... Apertar, apertar não Vamos dar uma encostada nele Vamos ver se ele sai um pouquinho Vamos ver se eu coloco ele novamente aqui Ele não está tão apertado Será que é que foi que arranhou Muito estranho Dá pra empurrar ele? Alguma coisinha daqui Vamos ver se eu consigo empurrar esse aqui Não vou conseguir não Olha Corrido com o próprio pino do iniciador Olha como que ele fica Agora ele começa A apertar na raia, né? Olha lá Ele pega na raia da carabina Ele pega na raia Tá vendo, ó? Esse chumbo aqui Ele agarra Agarra nas extremidades Que coisa, hein? Tentar empurrar de volta Olha, com muito gosto Ele saiu ali, ó Bom, acho que não saiu não, hein? Saiu, né? Vamos ver se eu pego ele Não, não saiu não Não saiu É, realmente Ele ficou enguiçado Deixa eu tentar Espero que eu não disparo Senão eu estou na raia Olha lá Onde é que ele fica, ó Certo? Então Motivo De ter Arranhado O cano Da Sumatra 5.4 É A extremidade Aqui, né? Logicamente Eu peguei Foi na raia do cano Na alma do cano A raia Adere mais um décimo E 5.5 Porém Não é exato Essa medida Mas Aqui na boca Aqui a gente viu Eu não tenho certeza Se a Sumatra Tem Choke Choke é quando Há o estreitamento, né? Mas de fato Tá aí O motivo Da Sumatra Ter arranhar do cano, tá? Então tomem cuidado aí Ela chegou desse jeito Pra mim E O resultado é esse Beleza? Quem gostou desse vídeo Dá aquela Força pro canal Se inscreva aí E dá aquele like Tchau, obrigado